A CIDADE NO BRASIL Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não. Não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Chega mais, pessoal. O grande chove vai começar. Que coisa mais linda. Quem é a Poderosa? Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Faça o que houver. Não posso chorar. Não vou me fazer chorar. Ela é esperta, divertida e... Bonita. Belíssima. Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa. E um sorriso. Ah... Vejam só. Coisa linda, cheia de graça. Acho que chega um momento na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial. Sossegar o facho. Ter um relacionamento. Eu tô com o tipo. O quê? Tipo, namorar? É, namorar. Ó, cara. Agora eu me emocionei de verdade. Vem cá. Tchau, tchau. Mas vou te fazer chorar. Hoje vou te fazer chorar. Não tenho muito tempo Tenho medo de ser um só Tenho medo de ser só um Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Com vocês Meu verdadeiro amor Meu príncipe Cadê o bebê? Olha ele aqui Olha só Nosso garotinho Tá crescendo Ah, eles crescem tão rápido, né? Ele tem estilo Música Música But I know that they'll be gone When the morning light sings Or brings new things For tomorrow night you see That they'll be gone too Too many things I have to do But if all of these dreams Might find their way into my day-to-day scene I'd be under the impression I was somewhere in between With only two, just me and you Not so many things we got to do Or places we got to be We'll sit beneath the mango tree now Yeah, it's always better when we're together We're somewhere in between together Well, it's always better when we're together Yeah, it's always better when we're together Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar Eu não Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar Sleeping next to me But there is Not enough time And there is no No song I could sing And there is no Combination of words I could sing Vamos, pessoal! Vamos conhecer os bocós! Uh-huh! Don't go changing Find a place made You never let me down before I don't see you anymore I would not leave you In times of trouble We never could have come this far No longer Estamos indo bem Quer dizer, olha, eu não vou mentir pro senhor Teve vezes em que eu quis Matar ela, mas Igualmente Acabei não conseguindo Take you just the way you are Don't go trying Some new passion Então, você acha que ela serve pra mim? Ah, sim! Ela é super divertida e você é o maior chato Ela te completa You always have my Unspoken passion Although I might not seem to care I don't want clever conversation Don't want to work that hard No, Lord I just want some Someone to talk to I want you just the way you are I need to know that you will all I need to know that you will all I want you to know what I already knew before Quer dizer, eu queria que você soubesse O que eu já sabia Hum, quer dizer, antes disso Tá se enrolando! Cuida da sua vida, valeu! Não é muita emoção, pressão Eu não sou ninguém sem você Não complica Eu não posso amar você Eu não posso amar você Any melhor Eu amo você Just the way you are Você, meu amigo Eu não posso amar você Eu não posso amar você Mesmo? Mesmo, mesmo Eu também te amo Oh, Lord Oh, Lord I could not love you Any better I love you just the way you are Oh, Lord Que bom que foi um final feliz. 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 Que bom que foi.